Eu não sei. É o melhor, Vegeta. Fiu-chan! Eu não sou o Son Goku, não sou o Vegeta. Eu sou o que me derrubar. É o seguinte, mano, estamos aqui agora para testar com vocês aqui. Mais uma vez, na verdade, que eu já testei ele. Mas vou jogar com vocês aqui então usando o novo Godita Ultra que chegou na terceira parte do sexto aniversário como um personagem quebradíssimo, rapaziada. Ele realmente está muito forte, beleza? Então, sem muitas ervas, cara, vamos tentar fazer uma gracinha com ele então no caso do vídeo de hoje, no PVP, para ver se eu vou conseguir dar conta de ganhar de algum oponente. Lembrando que, cara, praticamente... Vou com uma webcam aqui. Praticamente está chovendo o Godita no PVP daqui para frente, cara. Então, vamos ver, cara, vamos ver. É o seguinte, obviamente, botar cinco estrelas, né? Que quando você pega ele no banner dele, ele vem com cinco estrelas já. Com mais uma aqui, ele seria mais top ainda, né? Por causa do Zé Abilite e tudo mais lá. E é o seguinte, rapaziada. Digamos que eu já fiz um vídeo mostrando como é que funciona o personagem para a galera que não viu. Deixando um cardzinho para vocês, porque é bastante coisa. Se eu for explicar todo o vídeo, então vai ficar um vídeo muito grande também. Eu quero focar mais na gameplay no dia de hoje. Que coisa... Eu tento falar alguma coisa por cima ali na hora da partida também. Se eu conseguir, né? Porque a gente tem que concentrar também na partida. Mas é assim, rapaziada. Da hora para caramba o personagem aqui. E, cara, ainda bem que eu consegui pegar ele, né, cara? Para a galera que não viu o Samos também, cardzinho para vocês, beleza? E é o seguinte, cara. O time que eu estou usando com ele é esse daqui, beleza? Vou mostrar para vocês certinho aqui, ó. É o time de fusão, né? Que está o Godita Ultra, beleza? Tem também o Zamas fundido. E também o Godita, né? Que chegou nesse sexto aniversário da primeira parte. Lembrando que eu já fiz um vídeo com ele também. Para a galera que não viu o cardzinho para você. Então vou socar cardzinho nesse vídeo aqui, cara. Ficando é louco. E aqui a gente está pegando o buff de Zenkai do próprio Vegito, né? Eu consegui dar um buff de Zenkai para ele aí do Vegito. Só que está com Zenkai 4. Não está tão quebrado como poderia estar, tá ligado? Mesmo assim já ajuda, né? Aí tem o do Goku, no caso, Black, né? No caso, o Rose ali que está dando suporte para o próprio Zamasu. E o primeiro amarelinho ali está dando suporte, então, para o Godita, beleza? O certo mesmo seria colocar mais buff de Zenkai para ele. Mas como eu tomei magna nessa parte, né? Não jogo tanto assim. Agora que eu estou pegando mais firme. Vamos ver futuramente como é que vai ficar, né, rapaziada? E os itens dele, para quem quiser dar uma conferida. Ele é um personagem melee, tá? No caso, que é mais focado para Strike. Então eu tentei focar mais nesses itens para o próprio Strike, beleza? Tem esse aqui do Jiren, que eu consegui colocar no Z+. Beleza? Pode ver que tem Strike Attack aqui. Aqui nos Lost 2 também tem. Nos Lost 3 também tem. Então ele é bem focado em Strike, né? Nesse item. Tem esse outro item dele aqui também. Que no caso tem restauração de HP. Uma coisa que ele tem bastante no kit dele é restauração de HP. Por causa do efeito da gaucho do mais ali. Ele ajudou bastante. Tem também um pouquinho de defesa nesse item aqui. E mais Strike Attack aqui, ó. 26%, né? Patek GT. E esse item que chegou junto com o personagem, rapaziada. Que eu consegui fazer ele através lá do novo evento de equipamento lá, né? Que serve para fusão roxo, né? E deu certinho para ele, beleza? Aí no caso aqui da Blast Defense. Especial Move Damage, Ultimate Damage. Que é muito bom porque o Ultimate dele está arregaçando no danco, beleza? E tem também mais 32% de Strike. Então eu acho que ficou bem legal para o personagem, rapaziada. E agora partiu, mano. Sem muitas longas aí. Vamos entrar no PVP. Tentar focar bem no PVP aqui hoje. Vamos ver, cara. Se eu consigo ganhar umas, sei lá, uma ou duas partidas ali, né? Vamos ver o que vai acontecer. Então, vou pesquisar alguém aqui, rapaziada. Então, já não é em volta. Lembrando aqui, ó, para você ver, mano. A tela, tipo assim, a capa do PVP já é ele, cara. Isso é o próprio Godita. Então, vai chover o Godita atrás do outro, cara. Então, partiu, né, cara? Vamos ver se eu consigo uma partidinha aqui hoje com vocês. Bora lá. Ó, já achamos um aqui. E beleza. O cara está usando o Tag Futuro? Não, o God Ki. Está usando o God Ki, o Zamasu, o Goku God e também o Godita, beleza? Lembrando que o Godita está muito forte, rapaziada. Pela gauge dele, tá? Que quanto mais você apanha, mais a gauge a gente mais rápido. E ele vai ter uma esquiva que funciona igual a do Goku Superior Ultra, né? E quando o cara vai para cima, ele consegue esquivar e ir para trás. E ele dá aquela piscadinha no olho lá e manda o inimigo para longe. Eu achei que ia ser bombável, tá? Com especial move, ultimate. Não é. Acho que eles já fizeram esse D para não ficar tão apelão assim, né, cara? Então... Vamos ver, cara. Vamos ver o que eu consigo fazer aqui. Lembrando que é interessante deixar ele por último também, né? Que quando ele fica por último, ele fica mais tanque e dá mais dano também. E fora que a gauge também recupera rapidão, beleza? Então, vamos lá, cara. Essa é a entrada dele. Beleza, já começou assim. Olha lá, conforme eu vou apanhando aqui, a gauge vai aumentando. Depois que ela chega na quantidade, ele já recupera a vida e esquiva, tá ligado? Então, você fica praticamente parado com o personagem, né, rapaziada? Beleza? Hum, não deu ainda? Aqui eu vou trocar, véi. Só para não ficar dependendo tanto da gauge dele, tá ligado? Eu quero guardar um pouquinho da gauge, porque ele tem 3 vezes ativação na gauge, rapaziada. Eu já ativei uma, né, cara? Tem que tomar cuidado com esse esquema então, né? Beleza. Esse cara que vai dar trabalho, hein, véi. Beleza. Aqui ele vai trolar eu, né? Opa! Tá, usou carta verde. Beleza. Descagado aqui agora. É, mas encheu a gauge um pouquinho, pelo menos, né, sem tomar dano. Beleza, encheu de novo. Recuperei vida de novo. Esse cara que tá trolando eu, véi. Aí, beleza. É o seguinte. Já vou usar o ultimate aqui. Só para rever o dano, tá? Lembrando que o ultimate dele é recarregável. Nossa, ele colocou o amarelo. Beleza. Lembrando que eu tô meio que neutralizando o esquema de cor aqui também, né? Vamos ver. Beleza, consegui ativar duas vezes. Vamos ver se vai arrancar bastante. O personagem amarelo, véi. Cara, é muito quebrado, véi. O cano é louco. Opa! Não é para ter feito esqui, véi. Ah, agora já foi. Beleza. Se for para me perder, eu vou tentar perder os amassos primeiro, cara. Beleza. Colocar o godito de volta, mano. Beleza. Tá com carta verde, mano. Tá mesmo. Boa. Perfeito. Beleza. Beleza. Opa! Não deu para esquivar. É, mas eu acho que eu não perco ainda não. Eu acho. Não tenho certeza. Eu tenho carta verde. Pode ser que você vai salvar a nós também, véi. Ah, não é possível, mano. Beleza. Vai ativar mais uma vez. Ha! Agora eu tô sem a gauch. Tomar cuidado. Beleza. Vamos ver. Pegou, né? Beleza. Pegou aqui. Vamos lá. Agora é só administrar, hein. Beleza. Beleza. Não consegui usar nenhuma especial move com ele, né, cara? Tá. Beleza. Será que tem especial move pra combar? Não tem. Beleza. Carta verde desse cidadão aí é foda, né, véi. Beleza. Consegui tankar um pouco aqui. Tá bom. Tá. Ele não tá anulando cover change agora, né? Beleza. Nossa. Ô, louco. Eu achei que ele não tava anulando cover change, mano. Nossa. Ele morreu meu rolê aqui agora, hein. Beleza. Perdi ele, mano. Perdi os amassos. Foda, hein. Tá. Beleza. Opa. Usou de má fé comigo, véi. Cara malandro, véi. Vamos lá. Tá. Aqui ele levou. Beleza. Agora eu tenho um pouco mais de dano, né, e um pouco mais de resistência com o Godita. Mas tá perigoso porque não tem a gauge mais, né, rapaziada? Vamos vir um pouquinho pra frente aqui, ó. Não, mano. Olha que perigo, véi. Agora eu faço isso também, né? Ô, louco. Ele tem resistência, mano. Ah, beleza. Eu não lembrava. Eu não lembrava que ele tinha resistência à carta verde, tá? Esse Goku aí. Por isso que eu usei. Por isso que eu fui tão inocente em usar. Mas, cara, primeira partidinha até que deu pra mostrar um pouquinho do personagem. E tá muito bom dano dentro da ultimate, cara. Arregaçando. Meu Deus do céu, cara. É meio perigoso, mano. Enfrentar o Goku. No superior ali, o Ultra é meio embaçado. O Vedito também é bem embaçado. Os dois Veditos são foda, né, véi? E ele vai usar os dois. Aqui vai ser meio complicado, hein? Ó, talvez eu nem vou postar a última partida porque era contra a bot. Eu senti que a partida tava muito fácil, véi. E aí eu ganhei a primeira partida de hoje, né? Ganhei uns pontos a mais ali. Aí não compensa, né, cara? Vamos ver, mano. Vamos ver. Se caso eu não ganhar, vai fazer o quê, né, mano? Mas... Tá foda, cara. Os caras jogam demais, mano. Os caras jogam bem demais. O cara é louco. Beleza. Vamos lá, né? Ah... Opa! Nossa, já começou assim já, véi? Ô, louco! Recuperou um pouquinho de vida ali já? Eu tô apelando já, né? Eu sou lixo. Beleza. Uh, agora é hora de fazer uma gracinha aqui, eu acho, né, véi? Vamos ver. Esqueci esse detalhe, maldito. Pegou, né? Acho que pegou. Aí, beleza. Aproveitar aqui e quitasou. Beleza. Foi esperto. Ele não deixou eu usar a troca ali a tempo. Uh, quase, hein? Quase que poderia ter dado bom ali, hein? Beleza. É, aqui não vai ativar mais uma vez a gauge, né? Não tem muito o que fazer, não. Mas tá bom. Mior do que nada. É, eu ia trocar de personagem, mas beleza, né? Opa! Beleza. Ainda bem que eu tô tanque aqui, né? Ainda bem que eu tô tanque. Beleza. Beleza. Tomou na boca o sistema ali. Opa! Não deu tempo. Esse cara tá foda, mano. Já carregou o Rising Rush. Aí sim. Beleza. Tancamos ainda. Beleza. Toma. Tancamos ainda tá bom, véi. Tá. É, aqui ainda vai tomar um pouquinho, né? Foda, cara. Esse credito é embaçado, hein? Ah, louco, véi. Tá, vamos trocar aqui. Eu ia trocar, mas não deu, véi. Nossa, só o daninho. Beleza. Mais uma vez a gauge, né, cara? Com isso eu vou ter gato minhas três gauges. Ou não, né? Ou não. Não. Não dá pra arriscar também, né, rapaziada? Cara, tem que ver que isso vai dar uma travadinha, cara. É foda, mano. Beleza. Vou dar mais uma vez aqui. Forra, né? Kitassou de novo. Kitassou. Deve ter colocado com o Vegeta, né? Pra poder fazer uma boa. Beleza. Ó. Cancelamos ali ainda. Boa. Uh. Olha o daninho, ó. Meu Deus, hein. Olha o daninho. Deu mole, hein, fi. Deu mole. Entregou ele pra mim. Oh, perigoso, hein. Beleza. Ó. Boa. Deu pra enganar ele aqui. E agora não vai pro Godita, mano. Uh. Pode fazer um teste? Não vai dar, pera aí. É. Trollou. Ó, carta verde aqui pra dar tempo, né? Carta verde, carta verde, carta verde. Pegou? Beleza. Agora joga isso aqui. E pô. Já era. Tem um mosquito do céu rolando no fundo, ó. Será que leva ou não? Tem que levar, né? Beleza. Cara, ia levar o Goku também, mano. Não tem nem conversa, não. Vixe. Meu Deus. Compensa, não? Beleza. Blindou aqui. Ah, o cara que toma. E o verdadeiro poder do Godita que toma. É, a primeira vitória de hoje, rapaziada, com o Godita. O cara que toma. Compensa. Olha, eu vou ser realista pra vocês. Não tô perdendo umas partidinhas bravas, rapaziada. É porque tá foda, cara. Pô, os caras jogam demais, mano. É difícil, entendeu? Mas vamos lá. Ou você vai dar bola pra mim? Se eu ganhar nesse time aí, eu acho que já fica, né? Dá pra dar uma moralzinha. Lembra que tem um cara que quitou, hein? Teve um cara que quitou aí. Queria tentar ganhar pelo menos mais umas duas partidas, cara. Mas as partidinhas aqui é meio longas, cara. Olha o que eu nem enrolei no começo do vídeo, hein? Ó, vai ficar um vídeo meio grande pra vocês aí. Beleza. Vamos ver. Beleza. Vamos ver se eu consigo fazer a boa aqui. Beleza. Deixa eu lançar logo um especial move. Não quero nem saber, não. Aí. Dropou uma carta. Beleza. Godita. Bom, cara. Bom. Aí. Fechou. Ih, deu mole. Vacilou pra caramba aqui. Conseguimos usar a gauge dele uma vez pelo menos. Aí. Beleza. É bom que ele vai tankar um pouquinho pelo menos aqui, né? Aí, ó. Beleza. Vai reduzir no QD também, né? Não. Na verdade ele tem um esquema de não deixar reduzir, né? Agora vamos colocar o meu aqui também, que eu também mereço, né? Vai ser uma gauge minha por uma dele também, né? Beleza. Caralho, velho. Beleza. Ó. Putz, eu devia ter usado a carta verde. Beleza. Pegou. Acho que eu vou usar a ultimate, velho. Vamos ver. Você leva? Beleza. Pera aí. Agora ultimate. Vamos ver. Alguém vai levar ali, hein? Ah, deixou o Gohan mesmo? Gohan... É. Beleza. Vamos ver o que vai acontecer, né, cara? Porque ele tem Endurance, né? Esse Gohan tem Endurance. Tocou bem, velho. Só a vida dele. Tocou bem, velho. Só a vida dele. O cara tá com um monte de vida. Agora faz aqui, ó. Ih. Ah, mano. É foda, hein? Ah, velho. Ó. Pegou ainda. Boa. É. Fui trollado ali. Ó. O cara tá sem vida, mano. Fazendo graça ainda. Opa. Só pra atacar um pouquinho mais aqui, né? Beleza. Dá pra desviar aqui, eu acho, hein? Hum. Que perigoso. Beleza. É foda que ele tá com a ultimate, né, velho? Nem adianta eu trocar aqui agora, que é perigoso. Se eu trocar, eu vou usar ultimate em mim. Se eu tivesse com a gaude cheia, eu poderia ter salvado ainda. Só que eu não prestei atenção se eu deixar a gaude cheia antes de trocar. Hum. Que vai doer, hein? Da hora, velho. Tá. Pra que isso aí, velho? Ainda droppou minhas cartas ainda. Compensa ou não? O cara só na... Malandro, velho? Ô, louco. Sozinho agora? Partiu, mano. Partiu jogar como se não houvesse amanhã agora, hein? Já vai conseguir levar ainda de godito. Quer dizer... É, é, vamos ver, né? Vamos ver. Beleza. Ó. Usou o Rising Rush. Beleza. Tu quase tá fudido, Fica. Agora tu está fudido, meu nobre. Já vamos levar esse vagabundo aqui? Agora ele vai trocar, né? Durante três segundos. Beleza. Dá pra ir mais um aqui. É, ele trocou. Tem a gauge ainda, né? Beleza. Ó. Agora tem a gauge. Beleza. Opa, sai de perto. Uuuh, agora morreu, hein? Tem a gauge ainda pra salvar nós algumas vezes ainda. Vamos ver. Queria fazer isso aqui, ó. Aí. Hum. Beleza. Tem a gauge mais uma vez. Vamos ver. Se dá especial move antes aí, morreu. Se dá especial move antes aí, morreu. Beleza. Opa. Uh. Deu bom ainda. Agora eu joguei bem. Oh. Rising Rush. Beleza. Cara. Vamos ver. Talvez eu consiga fazer alguma graça ainda. Só que eu tô sem gauge agora, né? Beleza. Vamos lá. Levou. Agora tá só a gorranzeira, né? Só a gorranzeira. Oh. Pegou? Uh. Quase, hein? Ah, já era. Haha. Moleque. Aí sim. Godita levou todo mundo sozinho, cara. Dá até vontade de fechar o vídeo nessa partida aqui, rapaziada. Na moral, mano. Caraca, mano. É, um cara deu perfeite. Entregado? Essa partida aqui foi top da top. E o resto, mano, eu tomei uma sova, cara. Eu apanhei bastante nesse vídeo aqui, rapaziada. Moralzinho. Merece um like zero, né? Pelo esforço. Mas olha pra você ver, cara. O Godita, por último, fiz. Tomar cuidado do rapazinho dela mesmo. Entendeu? Rapaz, ele é perigoso. Então, beleza. Finalizar por aqui pro vídeo não ficar tão grande, beleza? Então, cara, meia hora de gravação, mano. Depois eu vou dar uma editada e tal pra ficar menorzinho. Mas, cara, muita coisa, né? Mas, cara, o Godita tá bravo demais, apesar da ultimate dele. Ele é muito perigosa. Não deu pra mostrar o esquema da gauge dele no especial cover change também, pra ele substituir o cover change quando tá indisponível pela gauge também. É bem interessante, cara. Ele salva bastante as partidas. Fora também que a gauge dele serve pra tudo. A questão de se o cara for de strike, for de blast pra cima dele, ele tiver que cagar o chase. Se for até que a ultimate, cara, ele consegue esquivar, entendeu? Então, tem que tomar cuidado de enfrentar ele nessas horas aí, beleza? Então, vamos ver se funciona. Todos os outros, rapaziada, é nóis. Deixa mais comentários se vocês estão achando o Godita aí, beleza? Valeu! Tchau! Tchau!